Essa merda não se é arte Nela se meus niggas fumam títio Passam um pouco chumbo nisso Damas do olho custam tipo Vão ter sonhos Luther King Todos meus niggas são ósseos Todos meus niggas são ósseos Dos raras poucas vezes os próximos Todos meus niggas são ósseos Mô jardas bartender Mô brada faz candy Tô em altas mas sem giz Tô radar pra Kenwick Treina no estúdio na rim show A tua fly assisto como um Evo Aquele pato deixa o weed fora Se quiser música vá ouvido fora Tentar se engravar com o mesmo circo Sem migos novos tipo Drake Beach Do or die neste bad style Cheio de cobras todo mundo até o Chris Se forem de longe I'm a have to regulate Niggas como o Nate disse Enquanto falarem de longe Estou-me a cagar nunca fez um Dread Beast Brancas na net querem estar Nas nossas camas tipo Kruger Rapepas com raiva porque na cidade America is the new black Mô Cleo fez a sopa do tipo Langa Langa papo tudo Ele bafa bafa e passa o fumo Sauna falta bem turco Nellos meus niggas fumam tito Passam um pouco chumbo nisso Damas do olho com os contipo Vão ter sonhos Luther King Todos meus niggas são awesome Todos meus niggas são awesome Dos raras poucas vezes os próximos Todos meus niggas são awesome Tô em massa Missy com Olavo O mais real tá da Milly Rock Rei da freguesia tipo o Big Opa Mas ter aqui da city tipo o Nipsy Bat Se não tiver good vou pôr todos Mais good que a Mega Nigga Os da nove anos e os que me viram Na sport quando era little Não passo com o foguês e capiche Foto que esse Muliano Nem com V cortada nunca vai surgir santo Quer escovar no teu spot com essa boca cheia de veneno Mano Passo com os puros boa branca Não somos farinha do mesmo saco Tem um sinal nos nossos badas Diz bad bitches only Tem uma religião por nós criada Doutrina é sóticos Abanam para real ones Rabos gordos big pun Up and down tipo o syndrome Com cost de álcool no system Nellos meus niggas fumam tito Passam um pouco chumbo nisso Damas do olho com os contipo Vão ter sonhos do traquinho Todos meus niggas são awesome Todos meus niggas são awesome Dos raras poucas vezes os próximos Todos meus niggas são awesome Ter sonhos do traquinho Dos raras poucas vezes os próximos Os raras são awesome Obrigado.